A noção mais popular de recaída, ela significa você voltar a fazer um comportamento ou, sei lá, a pessoa bebe, ela parou de beber e ela voltou a beber. Então, as pessoas entendem que recaída é isso, elas chamam isso de recaída. Mas, na verdade, tecnicamente, a recaída não é isso. É possível uma pessoa que parou de beber, beber e não ter recaído, né, de acordo com essa nomenclatura que eu vou explicar agora. E é possível também uma pessoa recair sem beber. Por exemplo, eu gosto de usar um modelo que vem do modelo transteórico da mudança, né, desenvolvido por Miller e Honig, né, dois grandes psicólogos que definiram que dentro desse entendimento dos estágios da mudança do comportamento humano, que o comportamento humano passa por estágios, né, é assim como se fosse a mudança, as mudanças que ocorrem na natureza. Quando a gente vai passar do dia para a noite, não é imediato. Da noite para o dia não é imediato. É um processo que passa por um estágio. O pôr do sol, o nascer do sol, né, são coisas que vão gradualmente modificando. Então, a mudança do comportamento humano, de acordo com esse modelo transteórico da mudança, ela passa também por estágios. E um desses estágios que não é obrigatório é o estágio de recaída, que na verdade é retornar a um estágio de mudança anterior, né, um estágio da mudança em que a pessoa não queria parar de beber, né. Por exemplo, a pessoa passou a querer parar de beber, entrou no estágio da mudança que a gente chama de ação, e ela tomou atitudes que foram eficazes e ela conseguiu parar de beber. E aí ela fica um tempo sem beber e continuando querendo ficar sem beber. E aí no momento em que ela para de querer ficar sem beber, né, vamos dizer assim, volta a querer continuar bebendo, volta a não tentar mais, não se esforçar mais para parar de beber, a gente diria que essa pessoa que parou de beber teve um processo de recaída, então ela retornou para um estágio da mudança anterior a esse de ação. A recaída seria isso, né, pensando no alcoolismo.